Oi! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo ou pendiente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as perdações, me chamam, todo dia o pecado vem, Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo ou pendiente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as perdações, me chamam, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. A voz que me levantou, dizendo pra não desistir, eu estou aqui. Abra os teus olhos, pois eu quero ver, eu preciso ver, eu preciso ver, ouvir a tua voz. Abra os teus olhos, dizendo pra mim, levanta daí. Cura, tu чисlo тобой. Cura, que eu recebo a cura. Hoje eu estou liberto, ao som da voz de Deus. O palma, hoje ele te chama, saia para fora, meu milagre está aqui. A voz que me animou E disse para mim A milagre a mim Eu estou aqui A voz que me levantou Dizendo para não desistir Eu estou aqui Obra os meus olhos Pois eu quero ver Abraço para João Pessoa Ouvir a Tua voz Dizendo para mim Levanta da minha cura Eu recebo a cura Hoje eu sou liberto Ao som da voz de Deus Calma Hoje Ele te calma Saia para fora Meu milagre está Aqui Tudo que Deus prometeu Não vai desistir Ele vai cumprir Suas palavras não passarão Não passarão Tudo que Deus prometeu Não vai desistir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Suas palavras não Não passarão Não passarão Não passarão Cura Eu recebo a cura Hoje eu sou liberto Abraço para mim Abraço para o meu Ceará Toma Hoje Ele te chama Saia para fora Meu milagre está Aqui Meu milagre está Aqui Aqui